E aí o Cateia, beleza? Quem falou fera? Estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje é o Cateia, o vídeo vai ser o seguinte Eu vou mostrar pra vocês todos os Godzilla do Roblox, pelo menos Todos os Godzilla dos melhores jogos Do Roblox, então se você é um ferinha já deixa Logo seu joinha aí embaixo, compartilha com Todos os seus amigos, me segue no Instagram E no TikTok, ok? Está aí ó Instagram e TikTok, arroba Fera AYT, posto TikToks Aí direto de Godzilla E no Instagram também posto sobre coisas do Canal, muito top, beleza? Então me segue lá e vamos pro vídeo de hoje Ok? O primeiro jogo que eu quero trazer Aqui pra vocês é o Kaiju World Certo? Tem muitos e muitos jogos Então eu vou tentar ser bastante rápido Esse daqui é o Kaiju World No Kaiju World agora eu estou jogando De Titanos Godzilla, certo? Que é um dos Godzilla Frees Aí do jogo, ok? Então aqui estou de Titanos Godzilla, ele está Bonitão né? Só que ficou de noite agora infelizmente Mas ele continua sendo Bonitão o nosso Godzilla, vamos ali Pra cidade pra gente ver melhor Aí estamos aqui com o Godzilla Um Kaiju World E tem um modelo muito top Do Godzilla, eu acho muito, muito bonitinho Mas não é o melhor de todos né? Mas eu acho muito legal De 0 a 10, Okateia Eu dou uma nota 7 Para o Kaiju World e seus modelos Certo? Tem o bafo atômico pra cima Que é o Up Bear É o bafo atômico Que ele dá pra cima aí Demora um pouquinho pra carregar Aí ó E o bafo atômico normal Que ele dá pra frente Esse bafo atômico Boa! Beleza Okateia É isso aí Agora vamos para o próximo jogo De Godzilla Mostrar outro Godzilla Agora estamos aqui em Godzilla Return of Kaiju 2 Certo? Esse daqui é o Titanos Gojira Desse jogo aqui Vocês estão vendo um pouco a diferença Né? Okateia Não é tão bom assim o modelo Certo? Pelo menos eu acho Que não é tão bom assim Mas está aí mano É um joguinho legal também Do Godzilla Certo? É um joguinho aí É bonitinho até Certo? Aqui dá pra você conseguir Dar um gritinho Eita porra Tá, o grito tá legal Gostei dessa fumacinha saindo aí Beleza Também dá pra você Mutar essa música Pelo amor de Deus Dá pra você Dar uma porrada aí Né? Um soquinho Certo? Pra conseguir destruir a cidade E o bafo atômico Que ele lança na hora Meu Deus do céu Que loucura é essa aqui Ok, tudo bem Beleza É isso aqui mano Será que não dá pra correr Você tem vida Ok Tá, tá legal esse aqui Não tá tão ruim assim Cateia Acho que Vamos lá De 0 a 10 Eu dou uma nota 5 Pra esse aqui Não é tão ruim assim Mas também Pelo amor de Deus Certo? Não esqueçam de deixar a nota de vocês Aí embaixo também Ó, Cateia Que eu quero saber de vocês As suas notas Beleza? Ok, sem mais enrolação Vamos pro próximo jogo Aqui no Roblox Vambora Ok, Cateia Agora estamos aqui em Kaju Arizen Certo? Kaju Arizen Tá em beta ainda Então eu considero aí Que o jogo ainda está em beta Pra avaliar Mas tá muito legal Cara Meu Tá muito legalzinho O jogo aí Certo? Você consegue aí Lançar suas habilidades Aí apertando os botões Eu mandei o bafo atômico agora Vamos dar uma olhada Como é que tá Caraca, velho Lagou tudo Lagou tudo Meu Deus do céu O Roblox tá 0 FPS Pronto, agora foi Bora, bafo atômico Cadê? Cadê, filho? Nossa, que demora Meu Deus Você tá carregando uma bateria Ih, é o sopro atômico Não é o bafo atômico Meu Deus do céu Achei que ia ser um bafão Achei que ia ser uma luz Não, era um sopro azul É isso Pelo menos os modelos Estão legais Cadê? O King Dora Tá muito legal A skin do Godzilla Também tá fera O Mecha Godzilla Pelo que eu vi Também tá fera O Zilla Também tá bom Então, Cateia O jogo tá legal Tá evoluindo aí Pra um jogo Bem top Pra ser um jogo Bem sensacional Mas ainda tem muita coisa A melhorar Essa cidade é meio fake Ainda Não tem como destruir ela Mas eu achei fera O conceito de terem colocado Essa cidade Bem aqui, mano É, mano O jogo tá top O Termão ali Tá destruindo tudo Tem um Mecha Godzilla Também que eu vi Agora há pouco Bom, esse daqui É o Godzilla desse jogo Esse daqui Recebe uma nota 9 Certo? Não recebe o 10 Porque o jogo Ainda tá em beta Mas recebe um 9 Aí por enquanto O joguinho tá legal E não recebe um 10 Também porque Eu pulo Dá pra pular com o Godzilla Isso daí É coisa de ponto Cateia É necessário E o outro Tá ali parado Bugado Ok E não dá pra correr Também com o Godzilla E não dá pra destruir o prédio Ok 8 8 Cateia 8 Vai ficar no 8 Tudo bem? Vamos pro próximo jogo Ok Ok Até agora estamos aqui Em Kaiju Warfare Certo? Está em alpha Indo o jogo Então considero que o jogo Ainda tá bem Em desenvolvimento Meu Deus do céu Cara Esse Godzilla é muito louco Sim Esse daqui é o Titanus Godzilla Eu não sei Por que ele tá assim Mas ele tá assim Ele tá meio loucão mesmo Eu já fiz vídeo desse jogo Se você lembra Já vai Mano Já comenta aí embaixo E também maninho Não esquece De compartilhar esse vídeo Aqui com seus amigos Certo? Já aproveita aí Que você vai lá Dar uma olhada E também Caso você não tenha visto O vídeo original Se é novo aqui Vai lá dar uma olhada Que tá muito legal Mano Olha isso aqui cara Que meu Deus Que Godzilla bizarro Ele tem um bafo atômico Certo? Que eu achei bem legal Esse negócio dele carregar O bafo atômico Abraçado Abraçado Não Abraçado Com essa luzinha Ok Tá muito louco Esse bafo atômico Tem um ataque também aqui Certo? E tem também O grito dele Ah Não tá Tão Tão ruim Eu sei Sei lá cara Eu acho que eu vou Pra um 5 também Empatou com aquele outro jogo Lá que a gente jogou Agora há pouco Um 5 tá bom Né Okateia Um 5 pra esse jogo aqui Tá legal Dá pra você pegar os cristais Também pra Não sei Fazer o que Mas dá pra fazer alguma coisa É isso Acho que vamos pro próximo jogo Agora estamos aqui Em Project Kaiju Certo? Project Kaiju É um jogo fantástico Aqui no Roblox De batalhas Que parece muito Com o Godzilla Do Playstation 4 Ok? Está sensacional O jogo E eu estou aqui Com o Godzilla 2014 Certo? Não é o Titanos Ok? Mas está sensacional Eu adoro o Project Kaiju É um dos jogos assim Que eu mais gosto Do Roblox E meu amigo do céu Tomei um combo aqui Eu não consigo não jogar Esse jogo Esse jogo é sensacional Cara Você já entra Já com vontade De jogar Meu amigo Você já entra Com vontade De sentar o soco No cara Ajoelhado O bafo atômico Sei lá O que você pode fazer Aqui mano Meu amigo O Godzilla 2020 Não está me dando Um pau Violento Eu juntei Mil G-cells Aqui Certo? Joguei ranqueado Para jogar Mil G-cells Então Mano Eu estou com Muita G-cells E está muito alto O som do jogo Não estou conseguindo Ouvir minha alma Por isso que eu não jogo Muito esse jogo Até ele É muito Muito alto Mesmo Mas é fera Eu gosto muito Desse jogo Para mim Esse jogo É nota 10 Porque ele Sei lá Ele é tudo Que eu gosto Ele é sensacional Meu tempo está acabando Meu Deus do céu Tentei mandar o alfa atômico Aqui Vamos desatar tempo Ih Perdei Mas está bom Cateia Sensacional Project Kaju Eu amo Agora estamos aqui No último jogo Kaju Universe Finalmente O jogo que vocês Mais gostam Hidrolatron Que a gente Mais traz Aqui para o canal Mano Eu adoro Kaju Universe Para mim Isso aqui é nota 10 Assim carimbado Mano Eu adoro Kaju Universe É um dos jogos Que vocês mais gostam Também E é um dos jogos Mais Bem otimizados Aqui do Roblox Ele é todo bonitão E também o Godzilla Daqui É o melhor Certo É o melhor De todos Tanto em movimentação Quanto em sonorização Não tem erro Não tem lag Não tem nada O Godzilla Daqui é sensacional E eu sento a porrada Em todo mundo É para isso Que eu jogo Kaju Universe É para isso Que eu jogo Kaju Universe Senta a porrada Em todo mundo Ó Já estou Vou correr Até esse filho da mãe Tá achando que é quem O Axila Tá achando que é quem Axila Toma-lhe Axila É a barata voadora Tentando me catar também Vem barata voadora Vem me dar cabeçada Vem sua rampeira Cara eu fico muito feliz De jogar Kaju Universe Porque é um dos jogos Que me dá mais liberdade Eu acho mais legal É sensacional Vou parmar aqui agora O restinho desse vídeo Vai ser na luta Do Kaju Universe Vai ser na brigadaria Na porradaria Na verdade E ao Kater Eu gostaria de dizer Para vocês Comente aí embaixo Qual será o próximo vídeo Aqui no canal Certo? Vocês que decidem aí Então comente aí embaixo Se você aguentou Até aqui no vídeo Comenta também Óbvio né Além de comentar As suas notas Os Godzilla Comenta aí também Os jogos Que você mais Espera que saia Aqui no Roblox Ou alguma atualização Algum bicho Que você que espere Aqui no Kaju Universe No Kaju Universe não Em todos os jogos Na verdade né Do Roblox De Godzilla Bora lá Guerra de Titãs Quer dizer Hoje não né Eu tô gripado O Kater Desculpa se minha voz Estiver esquisita Nesse vídeo aqui mano Mas eu quero Guerra de Titãs Eu quero Guerra de Titãs Eu gosto é de brigar Vocês sabem né O Kater Vocês sabem que eu sou maluco Gosto é de Descer a porradaria Descer o couro De todo mundo Descer o soco Na cara Aqui ó Já foi um já Já foi um já fi Vamos pro próximo Pro próximo fi E aí Aqui não tem corpo mole não Aqui eu saio derretendo Todo mundo Derretendo todo mundo No soco É fi Tá achando que é quem Tá achando que é quem Godzilla 2014 Toma ali Podra cara Você acha que eu consegui como Essas 28 mil G-Cells Foi catando Bolinha de gude na praia Não foi Foi dando porrada Meu Deus do céu Tô ficando com pouca vida Calma Vai vem vem Meu Deus do céu Ele tá acabando Falando com mim Ah não Ele vai roubar minha kill Não não Roubou Não roubou Não roubou Vambora 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 Pra próximo Vambora Quatro kills Vambora Pra terceira na verdade Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu vou faleci Eu vou faleci Mori Então essa foi a nossa aventura de hoje Feren Espero que você tenha gostado Se você gostou Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E é nóis Fera Até amanhã Mais uma história Mais um vídeo Mais uma batalha E valeu Falou Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho A CIDADE NO BRASIL